Queria reafirmar com meus colegas aqui de Câmara que eu, a todos os discursos aqui, a todas as oportunidades de fala, foi assim ontem na CCJ, foi outro dia aqui no plenário, eu reafirmo que eu cheguei aqui para construir pontos. Reafirmo que eu cheguei aqui para ter diálogo com todos os parlamentares e com a população. E eu farei isso. Só que construir pontos, assim como Corinthians e Palmeiras, tem que se respeitar, vai até o limite que no jogo de futebol parte para a violência, joga coisa no campo, isso não está certo. Aí acaba, aí perde o respeito. Construir pontes, eu tenho respeito pelo deputado Molon, que ontem na CCJ colocou a oposição à Previdência, falou com respeito, fez crítica, mas com educação, um deputado sério. Agora, o que foi feito, aquele desrespeito com o ministro Paulo Guedes, feito pelo Zeca Dirceu, aquilo lá não está certo, gente. Aquilo lá acaba o fair play. Aquilo lá não constrói pontes, aquilo lá dinamita pontes. Um senhor de 69 anos que está disposto, que já foi empreendedor, que construiu, que gerou emprego, está ali para ajudar a nação e para deixar um legado. ter que escutar aquilo ali, que não preciso nem repetir, pessoal, aquilo lá não está certo. Então, que justiça social, quando a gente fala de ter solidariedade com todos, ter diálogo com o povo, deputado. Que justiça social, eu pergunto para o deputado que fez aquele desrespeito ontem, que justiça social que é essa, que para condenado, para preso e que está condenado, está solto, paga uma aposentadoria de 9.600 reais e para mais da metade da população é um salário mínimo, Zeca Dirceu. Que justiça social que é essa, eu te pergunto. Que respeito e que cuidado com idosos, que é esse, quando um senhor de 69 anos está lá na frente e levanta um marmanjão para provocar ou para chamar para o embate. Isso não é construir pontes. Então, eu reafirmo o meu compromisso de conversar, de dialogar e da gente resolver as coisas aqui no plenário, resolver as coisas do Brasil. Porque problema social, falta de saneamento básico, esgoto em mais de 50% da população brasileira, déficit na Previdência, não tem partido. É tudo a mesma coisa. E a gente vai resolver isso junto. Reafirmando, quem ganha não é o partido A ou B, quem ganha não é o presidente, quem ganha aqui, quem ganha é o Brasil.